Boa noite. Programa Quarta Dimensão, Educação e Ética para um Novo Milênio. Senso de dignidade é uma qualidade que observamos claramente que não é muito comum na sociedade. Senso de dignidade refere-se a uma necessidade de ser claro, objetivo, ser honesto com seus princípios e ser honesto, acima de tudo, com uma capacidade de gerenciar o seu mundo interior. O senso de dignidade é uma coisa que perdeu-se há muito e observamos isso na sociedade que nós estamos vivenciando no momento. Quadro político, quadro social, quadro religioso, porque vivemos numa imersão de valores, uma inversão bastante profunda. Observamos credos políticos e religiosos no mesmo patamar de autodestruição. Falta senso de dignidade às pessoas. Porque uma pessoa quando tem senso de dignidade, ela se aperfeiçoa por si própria e aquilo que ela demonstra, aquilo que ela faz, corresponde a uma ética interna, em termos de educação, amor, equilíbrio e trabalho. O panorama que assola a nossa sociedade, a violência, o extremo egoísmo, revela exatamente esta falta de sensibilidade interior. Terminamos uma novela, embarcamos noutra e vamos adormecendo, literalmente. Porque nós precisamos de atordimentos físicos, emocionais, materiais, para escondermos um pouco da nossa pobreza interior. Fazemos qualquer coisa para não nos olharmos por dentro, não vermos aquilo que nós realmente somos e aprendermos. Ficamos discutindo finais de telenovelas, resultados políticos, porque na verdade nós precisamos basicamente de atordimentos. Também no quadro político observamos pessoas de muito bom calibre, pessoas honestas, trabalhando, fazendo um trabalho muito bom. Aqui mesmo no Paraná, tem que se ressaltar isso, há homens públicos de grande valor, de grande valia, e não podemos dizer de forma alguma que o quadro esteja totalmente degenerado. Como também nas questões religiosas, nas questões humanitárias, há muita gente fazendo muita coisa boa. É que notícia boa, geralmente não dá ibope. O que interessa é falar de violência, exploração social, mensalão para cá, mensalão para lá, porque na verdade quer se ocultar exatamente aquilo que é de pior no ser humano. Esta falta de senso de dignidade. Claro que ressaltar essas qualidades, talvez hoje em dia, parece até inoperante, um artificialismo, porque é tão incomum as pessoas darem amor, como é tão incomum realmente as pessoas receberem amor. Este é um quadro que nós observamos e que nos entristece muito. Como os seres humanos se vendem por tão pouco, como os seres humanos se perdem por tão pouco, e como damos valor a coisas que realmente não têm valor algum. Não é de se admirar que haja tanta neurose, tanto desequilíbrio, os hospitais estejam cheios de desequilibrados, as cadeias públicas estejam cheias de degenerados, enfim, porque falta esse senso de dignidade. Uma pessoa quando tem dignidade e tem esse senso, ela trabalha intrinsecamente para o bem da humanidade e não para si. Então nós precisamos de pessoas que trabalhem para o bem da humanidade e não exclusivamente para o seu ego. Eu conclamo a sociedade, o programa Quarta Dimensão é muito visto, existem milhares de telespectadores nos assistindo neste momento, a ressaltarem esses aspectos tão profundos da sociedade humana e do ser humano em si, que é o senso de dignidade, que as famílias precisam resgatar, e é uma questão emergente, é uma questão urgente, porque a nossa passagem por este plano físico é breve e é um momento de aprendizado e nós precisamos deixar algo de nós aqui, mas algo que seja produtivo e melhor para a humanidade. Talvez não possamos deixar fortuna para os nossos filhos, nem benefícios materiais, mas há algo que nós podemos deixar que é muito mais significativo, que é este senso de dignidade, porque quando nós o vivenciamos e nós o aprendemos e nós o trazemos para fora, todas as coisas passam a estar bem. Se temos compaixão no coração, todo pensamento, palavra ou gesto é capaz de produzir um milagre. Às vezes uma ou duas palavras amáveis são suficientes para ajudar alguém a desabrochar como uma flor. Não é preciso muito. Pense, telespectador, a respeito de senso de dignidade, que é uma coisa absolutamente necessária em nosso mundo. É uma coisa absolutamente que nós precisamos. Pense, telespectador, a respeito de senso de dignidade, que é um milagre e 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 um milagre. A setup é um milagre e um milagre e um milagre. Em mente, telespectador, a respeito de senso de dignidade, que é um milagre e um milagre e um milagre e um milagre. Amém.